O povo tem medo, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. A classe trabalhadora está na miséria, entendeu? Tem pais de famílias indo morar na rua porque não tem como pagar aluguel. Aí fica difícil, né? Então, antes deles mexerem no bolso do pobre, eles têm que mexer lá no bolso deles. Porque tem um monte de gente lá dentro se aposentando com 40, 50 anos e nós temos que morrer para aposentar. Tá certo? Dizendo que é com o dinheiro dos pobrezinhos que ganham um salário mínimo, que vai derrubar a previdência, não é, não é? Então é esse que nós estamos aqui. Dizendo que é o dinheiro dos pobrezinhos que ganham um salário mínimo, que vai derrubar a previdência, não é? Dizendo que é o dinheiro dos pobrezinhos que ganham um salário mínimo, que vai derrubar a previdência. Dizendo que é o dinheiro dos pobrezinhos que ganham um salário mínimo, que vai derrubar a previdência. A CIDADE NO BRASIL